O mais vibrante do rádio esportivo brasileiro, o grande Holmes, abração ao Kleber Ferreira, né, a nossa polivalente Ana Lívia Dias, enfim, bom dia para o nosso ouvinte, nosso internauta Holmes, ligado e conectado aqui na Band News com as Feras do Esporte. Hoje eu chego em nome da Vedacil de Goiás para o Brasil, a Vedacil Orgulho Goiana e também em nome da Center Pisos que tem o maior showroom no estado com mais de 600 modelos em pisos e porcelanatos. Holmes, ontem foi iniciada então, né, a preparação do Goiás, visando esse jogo da próxima quarta-feira lá em Ponta Grossa do Paraná, o duelo contra o Operário, hoje o time está treinando trabalhos em dois períodos no CT do Goiás. O Goiás, se já disse bem no início do programa, perdeu mais uma posição, né, ontem o Mirasol venceu, passou o Goiás, então o Goiás fechou essa décima quarta rodada Série B na nona colocação, na nona colocação. E aí aumenta cada vez mais a preocupação da torcida e claro de conselheiros do Goiás. Daqui a pouco eu falarei sobre isso, mas ainda com relação ao Goiás dentro de campo, fica a expectativa, Holmes, que o lateral esquerdo Sander, com esses nove dias, né, de treinamentos até o jogo contra o Operário, que o Sander já fique totalmente bem na questão física, técnica, à disposição do Zanardi para o jogo da próxima quarta-feira. E com relação ao Meia Regis, que não jogou sábado devido à questão do CK alto, da mesma forma existe a expectativa que ele fique também à disposição para o próximo jogo do Verdão. Também a expectativa que a direção do Goiás até a próxima quarta-feira já regularize, né, os três reforços que estão no Goiás. Centroavante Edu, atacante Matheus Gonçalves e o atacante Rildo, né. E aí, mediante esse cenário, há quem diga nos bastidores do Goiás que pelo menos o Edu, centroavante, e o Matheus Gonçalves, atacante de beirada, já possam pintar na escalação titular do Zanardi para o próximo jogo na Série B. Holmes, após a sua mensagem, irei trazer outras informações do Goiás. Tá bom, então, você cliente que tem um projeto e precisa de ajuda para definir seus ambientes, a Sender Pisos vai até você. Chama o Mariano no telefone 997003737 e agende uma visita. Sender Pisos. Rol de um dia de sol a sol, sempre ao lado do produtor rural. A grande jogada oferecimento, o bazar do professor Alcides, o nome de confiança em Goiás. Eurodísel, seu parceiro especialista em injeção a diesel, frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. E auto peças Brasil, peças novas de qualidade. Oi, André Rodrigues. Oi, grande gol maravilha. Holmes Xavier. Então, em nome da Eurodísel, tecnologia a seu serviço. Holmes, mais informações, Goiás. Só com relação à base, o Goiás que vem numa arrancada fulminante no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nos últimos quatro jogos, o Goiás teve quatro vitórias. No momento, é o quarto colocado no Brasileiro. E aí, hoje, o Goiás encara o vice-líder, o Cruzeiro. Jogo à tarde no Estádio Olímpico, três horas. Hoje, então, às três horas do Estádio Olímpico, o Goiás encara o Cruzeiro. Jogão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ô, Holmes, ontem, é no final da tarde. Eu fui até o encontro do vice-presidente do Conselho Deliberativo, Goiás, o Vanderlán Alcântara. Né, um bate-papo muito agradável. O Vanderlán o tempo todo, rapaz, com o radinho lá no escritório dele, ligado na Band News FM. E aí, mais uma vez, ele preferiu não dar entrevistas, mas reafirmou a preocupação dele. Ele, o Vanderlán, está muito preocupado com essa atual gestão do Goiás. A forma que o senhor Luciano Pastiello vem comandando o Goiás, ele revelou essa preocupação. Até autorizou, pode falar isso no ar normalmente, não tem problema. Ele está preocupado por quê? Não é só o Vanderlán. Eu já senti essa preocupação junto a outros conselheiros do Goiás. Qual que é o receio? O Goiás começou o ano com 90 milhões de reais em caixa. 90 milhões de reais em caixa. E aí existe o receio do Goiás, né, durante todo esse ano, né, pulverizar os 90 milhões de reais e aí ficar na Série B. Não voltar para a Série A. Então, essa preocupação existe, sim, entre os conselheiros do Goiás. Informando, Center Pisos, que é o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás. Grande gol maravilha. O nosso mais vibrante, Romis Xavier. André Rodrigues, valeu! Peças para tratores na Camargo tem peça.